Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DURS falando mais 5 minutinhos de guerra com você E hoje a gente vai continuar um pouquinho aquele papo lá sobre o glossário Eu tentei gravar em 5 minutos ali falando sobre algumas palavrinhas que a gente usa com frequência aqui no mundo dos board games E acabei esquecendo de duas, na verdade não esqueci Na verdade não deu tempo de falar de duas muito importantes que é o AP e o Downtime Então decidi gravar um vídeo só para falar sobre elas que eu gostaria de falar umas coisinhas a mais inclusive para quem é designer de como lidar com essas questões Então o que é o AP? AP a gente usa como análise parálise Ou seja, é aquele momento no jogo que um amigo seu ou você mesmo estava jogando ali e aí você fica pensando tanto tempo ali na jogada que você parou o jogo que você ficou ali pensando na sua jogada e aí todo mundo tem que ficar esperando para você Então a gente às vezes fala assim Ah, esse jogo dá muito AP O que é isso? É aquele jogo que às vezes as pessoas travam ali pensando ali qual que é a melhor jogada Então o AP, se você ouvir falar Teve um amigo meu que estava jogando com a gente não vem muito desse mundo de board games eu falei assim Nossa, o fulano ali tem muito AP O cara tem o quê? Eu falei assim Ah não, é um termo que a gente usa em análise parálise Então é quando a pessoa para para pensar muito Outro termo que a gente usa bastante é o downtime Ah, falar em AP Um abraço para o meu amigo Bernard Meu amigo Bernard de Juiz de Fora e meu amigo André Uno de São José E são dois aí que entendem bastante de AP Um abraço só para vocês Até perdi Falando sobre downtime O que é o downtime? Normalmente downtime é um termo que a gente usa até fora do mundo dos board games que é aquele tempo que você precisa para manutenção e que determinada coisa tem que ficar parada No mundo dos board games é o tempo que você não está jogando Então, por exemplo, se você tem um jogo que tem vários jogadores no momento que não está na sua vez você não está jogando você está olhando os outros jogadores jogar Esse é o downtime Então é ruim também quando você tem um jogo que você tem que esperar muito tempo antes de poder jogar de novo Você jogou aí você tem que esperar os outros jogadores jogarem por mais que seja interessante você ver a jogada do outro jogador como ela influencia a sua você ficar ali esperando você está ali para jogar para interagir com o jogo você ter que ficar ali só esperando pode ser chato Então, um tempo de downtime muito grande ele deixa o jogo menos divertido assim como o análise parálise você ter muita análise parálise durante uma partida pode tornar ela às vezes você está ali ansioso para chegar a sua vez para você poder jogar mas os outros jogadores estão pensando muito ou até mesmo o próprio jogo ele cria uma situação que é demorada ou uma análise muito grande de forma a tornar essa espera uma coisa mais entediante então assim fica uma dica aí para os designers muitas vezes você fala assim ah, o jogo tal eu fiz ele para 4 jogadores mas se adicionar mais componente ele pode virar para 5 jogadores sem o menor problema nas mecânicas mas aí você tem que pensar também na mesa será que esse jogo com mais jogador não vai ter um downtime muito grande? ou seja, a pessoa vai ter que esperar muito para chegar na vez dela uma mecânica que a gente pode usar para diminuir um pouco o downtime é a das ações simultâneas ou seja de repente tem algum momento no turno que os jogadores eles podem fazer alguma coisa ao mesmo tempo uma coisa que talvez não influencia a jogada do outro como escolher a ação eu mesmo utilizei essa mecânica no data cube quando eu projetei o jogo pela primeira vez cada um fazia a sua ação só que é um jogo que você tem que pensar bastante para fazer a sua ação gera muito AP e aí ficava demorando demais então o que eu fiz? a escolha de ações é simultânea e aí isso reduz o downtime reduz ali o AP ou seja na verdade até tem o AP mas é ao mesmo tempo de todos os jogadores o que faz reduzir o downtime então você que é designer fique aí de olho em como o downtime e o AP estão nas partidas dos seus jogos de repente se o AP é muito grande tenta fazer alguma coisa para restringir um pouco mais as ações dos jogadores para que ele tenha menos opções nas quais eles tenham que pensar é uma outra solução por isso que jogo de tabuleiro não dá para ser testado somente a mecânica você tem que testar na mesa e ver como as pessoas reagem àquilo lá certo? um abração para vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo